O evento contou com a participação de autoridades da UFU, professores, alunos e representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Superintendência Regional de Ensino. O objetivo principal da reunião foi debater sobre o importante papel desempenhado pela universidade e escola na formação de professores e como o estágio ajuda na iniciação à docência. A ideia do fórum é porque a gente percebe que a gente precisa estreitar as relações entre as instâncias que participam da formação dos alunos. E essa relação universidade-escola é muito importante, tanto que hoje a gente vai discutir aqui o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, cujo qual a gente tem 1.216 bolsistas hoje dentro da UFU, que é um projeto muito grande que está em várias escolas municipais e estaduais. E o estágio, que todos os cursos de licenciatura, atualmente a gente tem 24, também estão nas escolas. Além do debate, no evento aconteceu uma entrega simbólica de diplomas para dois estudantes que participaram da primeira edição do Programa de Licenciaturas Internacionais, conhecido como PLI. O PLI é um programa, chama Programa de Licenciaturas Internacionais, que é financiado pela CAPES. E desde 2010 a UFU participa desse programa porque ela entendeu a importância dele para a formação, que a gente sabe que a formação, ela não é só dentro de sala de aula, ela não é só dentro da universidade. E a possibilidade desses alunos conhecerem outras culturas, conhecerem outras formas, outros sistemas de ensino, isso vai contribuir para a formação e para que eles possam retornar e propor alternativas inovadoras, alternativas diferenciadas, a partir dessa experiência que eles tiveram. Tiago foi um dos alunos que participou do Programa de Licenciaturas Internacionais. Ele começou a graduação de Ciências Biológicas na UFU e depois estudou por dois anos na Universidade de Coimbra, em Portugal. Agora ele tem dupla certificação no curso de licenciatura. Foi uma experiência muito enriquecedora estar na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas de Portugal. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, olhar para o Brasil, o ensino brasileiro com outro olhar, um olhar que valoriza as relações entre professor e aluno. Tive a oportunidade de participar de fóruns, congressos, que discutiam a educação, tinha educação como foco. E isso foi muito enriquecedor para a minha formação pessoal e acadêmica.